Olá, developers! Eu sou Fagner Muniz e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre conversões. As conversões são comumente utilizadas em linguagens fortemente tipadas, como o caso do nosso queridinho C-Chark. Então vamos começar com a definição do que é uma conversão. Corujinhas, a conversão é o ato de transformar. Mas transformar o quê? Transformar o tipo de dado de uma variável ou um objeto. Essa transformação pode acontecer de duas formas. A primeira é a conversão implícita, onde transformamos tipos de dados semelhantes sem a perda de informação. Um ponto importante nessa definição foi a frase sem a perda de informação, ok? Você quer um exemplo? Um double, tipo de dado que guarda números reais, aquele com casa decimais, está lembrado? Ele pode armazenar números inteiros, sem problema nenhum. Vamos ver isso na prática, ficar um pouquinho mais claro. Você deve estar se perguntando que talvez você já até deva fazer as conversões implícitas sem nem mesmo perceber. Vamos criar aqui um conversões. Eu vou criar um .NET 6, do tipo console mesmo. E vou criar um método. Aqui chamado conversão implícita. A nossa conversão subentendida. Então, o exemplo que eu dei para vocês, eu vou criar um número, que eu vou colocar 15. E eu vou converter ele implicitamente, convertido, para no tipo double. Ou seja, eu tinha lá uma variável número, que tinha o número, o valor 15. Peguei essa variável número, que é inteira, e falei que ela vai ser guardada num double. Ou seja, eu fiz uma conversão sem precisar deixar nada explícito aqui, né? Vamos ver como é que isso funciona na saída de dados do console. Então, eu vou criar aqui, eu sou o número inteiro, com número. Eu vou criar outro console aqui, eu sou o número double. Então, eu vou convertir. Eu vou colocar essa função, ou método, aqui em cima, para a gente executar ele. E vamos rodar. Aqui, ó. Abriu o console, não. Outra tela aqui, ó. Então, repara que eu tenho tanto inteiro quanto double com o mesmo valor. Ou seja, eu não perdi nenhuma informação. Por mais... Por que que isso funciona? O double, ele tem a capacidade... Ele também pode receber números, que nem o inteiro. Ou seja, eles são semelhantes. Além disso, ele possui a capacidade de armazenamento maior que o inteiro. Por mais que a gente não utilize lá os decimais, que o double tem espaço para armazenar, nenhuma informação foi perdida nesse caso. Ok? Então, já na conversão explícita, a gente devemos avisar o programa que a transformação irá acontecer. Nesse tipo de transformação, geralmente acontece também entre dados, entre tipos semelhantes. Porém, nela pode haver perda de dados. Você deve estar tentando imaginar, né? A situação contrária da nossa conversão implícita vai ilustrar perfeitamente a conversão explícita. Então, se eu tentar pegar um número com casa decimais, aquele tipo double, e tentar guardar dentro de um inteiro, essa conversão resultará num erro. Pois um inteiro não tem a capacidade de armazenar números com casa decimais. Bora ver isso no código? Eu vou criar um outro método aqui chamado conversão explícita. Então, agora eu vou criar o double, vai ser um número, e eu vou criar um número com vírgula aqui. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A minha conversão vai ser para um inteiro, convertido. E eu vou tentar jogar um número com decimal dentro de um inteiro. Ele já está até falando que é um erro, né? Ó, não é possível converter implicitamente o tipo double e o tipo int. Existe uma conversão explícita. Agora, eu vou criar aqui o console, deixa eu deixar pronto. Então, eu sou o número double, que eu vou ter aqui o número. E eu vou criar também o, eu sou o número convertido, que é o inteiro. Repara que ele não executa, mas a gente pode forçar que ele entenda essa conversão. A conversão implícita, como eu comentei, a gente tem que deixar claro para o programa que essa transformação irá acontecer. Então, eu posso colocar o tipo de dado que eu quero transformar na frente entre parênteses, na frente da variável. Essa conversão é conhecida como casting. Então, eu estou fazendo um casting e forçando que esse número, essa variável double, assuma o comportamento de um inteiro. Então, se eu rodar esse método, deixa eu minimizar esse outro aqui. Estou rodando só o método conversão explícita. Vamos ver como é que vai se comportar no console. Então, repara que eu tinha um número double, que tinha lá os decimais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu assumi que eu poderia ter a perda. E nesse caso, eu tive a perda, porque o inteiro não consegue guardar números com o caso decimais. Ok? Agora que você sabe o que é uma conversão implícita e uma conversão explícita, que tal criar as conversões do tipo de dados que você criou? Mas dá para fazer isso? Dá sim. Com o Implicit e Explicit Operator. Bora ver como é que isso funciona? Agora, só para entrar um pouco mais no contexto, para vocês entenderem o cenário, que vamos criar aqui de conversão, a gente vai criar duas classes de temperatura. Uma classe que tem a temperatura em graus Celsius e outra classe com a temperatura em graus Fahrenheit. Se você viu o vídeo sobre classes, que já está aqui no Corujinhas, você está craque como é que cria, né? Se ainda não viu, dá uma procurada nos outros vídeos e fica por dentro de todas as dicas. Bora lá, então. Vamos criar duas classes. Eu vou criar até aqui fora. Criar num projeto, né? Não vou criar no mesmo arquivo. Eu vou chamar aqui a primeira classe de Fahrenheit. É uma classe pública. Ela tem uma só propriedade, que é um double, que vai guardar a temperatura. Na real, as duas classes vão ser bem parecidas, tá? E essa classe, ela vai ter um construtor. Esse construtor vai ser a minha temperatura. Então, quando eu construir esse objeto, eu vou receber a temperatura para setar aqui o meu atributo. Eu vou remover aqui os use. E, ok, vamos criar a nossa classe de Celsius agora, né? A gente criou a Valenite Celsius. Ela vai ser igualzinha ali a outra, né? Eu vou ter uma propriedade. Double Temperatura. E eu vou criar um construtor para ela também. E, olha, o estúdio está super inteligente, completando tudo. Remover aqui os use. E, belezura. Vou voltar na nossa classe Programa. E vou primeiro criar uma conversão implícita para os tipos de graus Celsius e Fahrenheit. Então, eu vou criar aqui. Void Conversão de Temperatura Implícita. Bom, vamos criar já, então, uma conversão aqui. Eu vou criar o Fahrenheit. Vou importar aqui o Conversões. É um namespace. Vou chamar de Fahrenheit mesmo. E vou criar uma temperatura com 50 Fahrenheit, usando o nosso construtor. Esqueci do nil. E, ok. Se eu tentar converter implicitamente, que nem a gente fizemos aqui em cima, no exemplo de cima, eu vou criar os Celsius. E vou tentar atribuir o objeto Fahrenheit. Ele já está dando erro, né? Porque essa conversão não é conhecida. Eu tenho dois tipos de dados distintos, que são distintos, né? Por mais que, no nosso caso aqui, a gente pode entender que os dois trabalham com temperaturas, o programa não consegue entender que isso funciona sozinho, né? Tipo, você tem que fazer essa conversão. Então, eu vou colocar aqui o console para imprimir primeiro a temperatura Fahrenheit. Vou copiar aqui o nome Fahrenheit. Temperatura. E vou criar a mesma coisa para os Celsius. Já vou deixar pronta a saída de dados aqui, tá bom? Então, como é que eu vou dizer para o programa que essa conversão aqui pode acontecer? Então, eu vou na minha classe Fahrenheit. Então, se a gente reparar, não é permitida, né? Então, vamos trabalhar agora com o operator implicit. Então, vamos lá na nossa classe Fahrenheit. Para a gente criar um operator implicit, um implicit operator aqui, operador implícito, a gente podemos colocar aqui, ó, public. Ele tem que ser estático. Vamos colocar a palavra implicit operator. Qual que é o tipo de dado que a gente vai retornar? Então, vai ser Celsius. E qual que é o tipo de dado que a gente está recebendo? Que é Fahrenheit. Então, recebendo um Fahrenheit, eu estou devolvendo um Celsius no operador implícito. Então, eu vou criar aqui, justamente isso aqui. Eu vou criar um novo grau Celsius, passando a temperatura Fahrenheit menos 32, que é a diferença de temperatura entre as duas unidades, né? Então, vamos lá no programa agora. Ó, ele está funcionando. Se eu chamar essa função aqui em cima, vamos ver no console. Então, eu tenho que ter a temperatura em graus Celsius e a temperatura em graus Fahrenheit. Então, a diferença dos dois são 32 graus, como a gente setou lá no implicit operator, né? Aqui. Então, em Celsius temos 18 graus e em Fahrenheit a gente tem uns 50 graus, que foi o valor que a gente iniciou o nosso objeto aqui pelo construtor. Vamos ver essa mesma aplicação, só que com operador explícito. No caso, eu vou fazer aqui para o Celsius, a gente vai fazer o seguinte, eu vou até colocar aqui, ó, antes. Então, vamos lembrar aqui como é que funciona o operador explícito. Eu vou colocar aqui o void conversão temperatura explícita. Eu vou criar o Fahrenheit. Eu nem vou criar o Fahrenheit, eu vou criar o Celsius, tá? E o Celsius aqui vai ser 20 graus. E eu vou tentar converter o Celsius para um tipo primitivo aqui, no caso, o double. Então, eu vou colocar aqui convertido é igual a Celsius. Ó, essa conversão também não é possível. Eu vou colocar aqui o resultado, eu sou temperatura em Celsius com temperatura. E vou colocar aqui também que eu sou a temperatura em temperatura convertida em double, que é o nosso convertido. Como é que a gente vai fazer essa construção de tipos? É a mesma coisa que a gente fizemos no Fahrenheit lá, ok? Então, vamos criar aqui um método público, ele tem que ser estático, ele tem que ter a palavra explicit operator. Você vai escolher ali implicit ou explicit operator. E eu vou colocar qual que é o retorno. O retorno dele vai ser um double e eu vou receber um Celsius. Então, o retorno desse cara é o Celsius.temperatura. Eu poderia ter colocado lá fora? Poderia, tipo, esse cara aqui direto, né? Celsius.temperatura. Sem problema nenhum. Só que eu não quero fazer isso, eu quero deixar a conversão explícita. Eu vou até comentar aqui, só para vocês verem aqui. Se eu colocar aqui que ele é um double, o Celsius é um double, que a gente fez aqui, ele não funciona. Tipo, ele não entende que Celsius é um double, como converte, como essa conversão deve acontecer, né? Então, se eu criar o método explícito, operador explícito, agora ele funciona. E se eu rodar esse bloco de código, opa, coloquei no using, aqui, então eu tenho os dois resultados, né? Do mesmo valor. Ok? Então, a gente vimos um pouco sobre conversões implícitas e explícitas. Sensacional, né, gente? Se em caso de dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem em qualquer rede social, ou deixe um comentário aqui no vídeo. E até uma próxima. Valeu, corujinhas! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.